Olá, boa noite e bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Senado aprova a proposta da reforma eleitoral e barra a volta das coligações. Após contato com o ministro da Saúde, Bolsonaro vai ficar em isolamento por cinco dias. CPI da pandemia, diretor de operadora de saúde, confirma alteração em código de diagnóstico. E ainda, Estados Unidos doam 500 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro e a comitiva que viajaram aos Estados Unidos começaram a cumprir o isolamento determinado pela Anvisa. Isso depois que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. Vamos então à Brasília falar com o Tiago Nolasco. Nolasco, ótima noite para você. O que a gente sabe dos bastidores, né, desde quando esse anúncio foi feito pelo Marcelo Queiroga de confirmação da infecção por Covid e a informação sobre o estado de saúde dele? Ah, sim, viu, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e para todos que estão acompanhando o jornal da Record News neste momento. Pois é, o ministro Marcelo Queiroga, pela primeira vez, é infectado pelo coronavírus, mas ele já tinha tomado as duas doses da vacina. Outro detalhe interessante é que ele saiu do Brasil, fez um teste PCR que deu negativo e pouco mais de dois dias depois, quando iria retornar ao Brasil, fez esse outro exame do tipo PCR nos Estados Unidos e deu positivo. Muito se especulou como que esse resultado deu positivo e a avaliação é de que, quando o Queiroga saiu do Brasil, não havia aí uma detecção de uma quantidade de vírus suficiente para dar o resultado positivo e ele pode ter sido, sim, infectado aqui no Brasil, bem provavelmente. E aí, nesse exame nos Estados Unidos, já havia uma quantidade maior e aí o exame detectou o vírus. E aí, por conta disso, cerca de 50 integrantes do governo, vários ministros, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro, todos estão agora em isolamento por uma determinação da Anvisa, mas cumprindo uma regra do próprio Ministério da Saúde. E vai funcionar da seguinte forma, viu, Camila e Gustavo? Eles vão ficar cinco dias isolados, provavelmente no sábado, o presidente Jair Bolsonaro, cinco dias após ter tido contato com o ministro Marcelo Queiroga, vai fazer um exame, novamente um exame do tipo PCR. E aí, se esse exame der negativo, novamente, todas essas pessoas estão liberadas do isolamento, mas vão ter que continuar aí com o uso de máscaras e outras medidas para tentar evitar um possível contágio, que pode ter exames falsos ou negativos. E essas pessoas todas também vão estar acompanhadas por um médico, porque esse acompanhamento tem que ser feito por 14 dias. Agora, voltando um pouquinho ao Marcelo Queiroga, o ministro começou a ter sintomas leves da doença, está sendo acompanhado por um médico e está lá isolado no mesmo hotel, em Nova York, onde a comitiva brasileira estava hospedada. Provavelmente, o ministro Marcelo Queiroga vai ter que ficar por lá por 14 dias, e nesse período todo, ele é substituído pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde e agora ministro substituto, Ricardo Cruz. Ou seja, um transtorno tremendo, viu, Camila e Gustavo? Pois é, ainda mais agora, na pandemia, em que se esperava que o ministro da Saúde estivesse ativamente aqui no Brasil trabalhando. Dois fatos que chamam a atenção, né, Nolasco e Gustavo também. A diária do ministro Marcelo Queiroga, para continuar em Nova York, do hotel, 6 mil reais. Então, 6 mil reais por dia, 14 dias, a gente vai ver qual é essa conta no final. E uma outra questão é que o ministro Queiroga se encontrou com autoridades de outros países, né, então isso também foi notícia em mídia internacional, como o The Guardian, né, na Inglaterra, o New York Times, nos Estados Unidos. Como isso repercutiu aí também em Brasília, Nolasco, o fato dele ter se encontrado com outras pessoas, ter rolado esse aperto de mão, principalmente com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson? Pois é, a avaliação no Ministério das Relações Exteriores e o Camila é de que a viagem estava transcorrendo de uma forma boa, inclusive, apesar dos atritos, né, das pequenas questões. Muito se falou sobre a vacina do presidente Jair Bolsonaro, né, mas a avaliação dos integrantes do Ministério das Relações Exteriores é de que havia sido, a viagem estava transcorrendo de uma forma boa para o governo brasileiro. E aí, com relação ao exame, aí, o teste positivo do ministro Marcelo Queiroga, essa avaliação mudou bastante, principalmente por esse contato com outras autoridades estrangeiras, né. E é a questão do exame, né, o ministro saiu daqui com o exame negativo, dois dias e meio depois, testou positivo, ou seja, os exames, eles, às vezes, demoram um pouquinho para dar o resultado positivo, tem essa questão do falso negativo, que tudo indica que pode ter ocorrido aí com o ministro Marcelo Queiroga. Então, mudou bastante, viu, Camila, a avaliação, principalmente por conta desses transtornos, o contato com outras autoridades estrangeiras, a comunicação para esses outros países de que todas essas pessoas que tiveram contato com o ministro vão passar a ter que fazer exames, tomar medidas preventivas. E até aqui no Ministério da Saúde, muitas pessoas estão isoladas em casa e refazendo os exames por conta desse contato com o ministro da Saúde, demonstrando aí que, apesar que a vacinação avançou bastante aqui no país, a gente, mesmo os vacinados, precisam tomar cuidado mesmo, porque causa toda essa dificuldade e toda essa preocupação com muitas pessoas, aí a saúde de muitas pessoas. Tiago, obrigado pela participação, obrigado pelas informações detalhadas aí dos bastidores de Brasília, uma ótima noite. Ainda em Brasília, a CPI da pandemia ouviu hoje o diretor da Operadora de Saúde, Prevent Senior. Pedro Batista Júnior, acusa ex-funcionários de manipularem dados. Pedro Batista Júnior afirmou que cada paciente recebeu o que era receitado pelo médico. Ele negou que a Prevent Senior tenha participado da elaboração de qualquer protocolo relacionado ao uso de remédios ineficazes contra o coronavírus. Ele também confirmou que orientou médicos a modificarem o CID, o código que descreve a doença. Isso depois de algumas semanas de internação dos pacientes que deram entrada com Covid-19. A mensagem é clara. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid-19, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid-19. E após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado, porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Durante o depoimento, o relator Renan Calheiros decidiu incluir Pedro Batista Júnior na lista de investigados pela CPI. O Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, de 5,25% ao ano para 6,25%. É o maior resultado desde julho de 2019. Esse é o quinto aumento do ano. As altas devem impactar o mercado imobiliário, o PIB, os empregos e a renda do país. Além de gerar uma despesa adicional da dívida pública. Lembrando que na última semana, o governo federal anunciou também o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Todas essas altas das taxas seguem a inflação. Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite a você que nos acompanha. A lei determina que, depois de indicado pelo presidente da República, o candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal deve ser submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado por maioria simples, o indicado só precisará do aval do plenário. Cabe a Davi Alcolumbre, portanto, apenas marcar a data da sabatina na comissão que preside. Mas ele mantém engavetada desde julho a indicação do jurista André Mendonça para o Supremo. Motivo? Está amuado com Jair Bolsonaro. Além de achar que o presidente não se esforçou para eleger prefeito de Macapá um de seus irmãos, o senador acusa o chefe de governo de retirar-lhe o privilégio de distribuir, como quisesse, gordas verbas do orçamento da União. O Código Penal informa que comete crime de prevaricação o funcionário público que retarda ou deixa de fazer o que deve para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Como não esconde suas motivações, o senador transformou-se em prevaricador, confesso. Nesta terça-feira, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, cobrou de Alcolumbre explicações para o seu comportamento que mantém o tribunal com apenas dez ministros. Se ainda assim Alcolumbre permanecer sentado sobre a indicação de André Mendonça, merece ser processado e punido por chantagem e prevaricação. O Senado aprovou em segundo turno a proposta da reforma eleitoral sem a volta das coligações partidárias. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o cientista político Paulo Nicole Ramírez. Paulo, uma ótima noite. Obrigada por conversar aqui com a gente. Bom, as coligações partidárias não voltaram, que bom, porque seria um retrocesso, né? Boa noite, agradeço o convite. De fato, seria um retrocesso porque as coligações permitiam que pequenos partidos com pouca significância e representatividade chegassem ao poder, criando verdadeiras moedas de troca, exatamente para promover coligações com grandes partidos. E pior ainda para o eleitor, que ao votar num partido com determinadas ideologias e com uma certa identificação com esse partido, acabava votando também em outros partidos que não teriam nenhuma relação com as suas ideias, no caso, as ideias do eleitor. Então, de fato, é um benefício para o país, além de que inibe a chegada de pequenos partidos ao poder e esses partidos acabavam fragmentando as decisões políticas, né? Consequentemente, a não aprovação das coligações dá mais governabilidade e capacidade de aprovação de leis no Congresso. Paulo, uma boa noite. Gustavo falando agora, obrigado também por participar aqui conosco. Uma das propostas do texto que foi mantida foi justamente uma que incentiva mulheres e negros na política. A gente tem uma tentativa de incentivar negros e mulheres a participar e a terem espaço na política brasileira há tempos. Dessa vez, você acredita que isso pode, de fato, trazer um efeito? A ideia é que os partidos estimulem a participação de negros e mulheres, até mesmo dobrando a quantidade de proporcionalidade dos votos em função do fato de que vivemos uma sociedade repleta das desigualdades, né? As mulheres têm menos acesso ao mercado de trabalho, menos participação nos partidos políticos, e ainda mais temos que pensar na condição da população negra também, né? Que vive uma situação de financiamento das decisões políticas, enfim, há séculos, né? E fora que foi uma população escravizada e que pouco teve representatividade política na história do país. Então, isso cria um novo, uma nova história, né? Uma nova página da história da democracia brasileira, porque é evidente que a representatividade, ela se expande, principalmente para mulheres, mulheres negras, e também representantes dos próprios movimentos negros, né? Então, isso é realmente muito importante para a consolidação da democracia brasileira. Ficou de fora do texto aprovado hoje pelos senadores a parte que colocava, impunha obstáculos, né? Para o STF e o TSE agirem em questões eleitorais. Como o senhor avalia essa questão específica? Bom, a gente não pode esquecer que, uma vez aprovadas legislações eleitorais, elas tinham que ser aprovadas com um prazo anterior a um ano antes das eleições, né? Agora, essa decisão do Senado, né? Permite que as leis que venham ser, enfim, aprovadas dentro do Senado, do Congresso, sejam mais rapidamente aplicadas no cenário eleitoral, né? Então, isso faz com que o TSE tenha que tomar decisões mais velozes, né? Eventualmente, quando houver modificações em algumas regras eleitorais, né? Então, são elementos que apresentam modificações importantes na democracia brasileira, uma vez que, enfim, aparentemente, né? Haveria tentativas por parte do Congresso de aperfeiçoar o sistema. Mas, por outro lado, as decisões que foram tomadas hoje, principalmente em relação ao TSE e ao STF, podem, sim, para alguns analistas, né? Produzir alguns problemas no processo eleitoral, né? Entre eles, a dificuldade do próprio sistema, né? De se adaptar a modificações que sejam feitas, enfim, de última hora, né? Acho que perdemos o contato com o Paulo. Não, o Paulo está com a gente ainda. Essa foi uma falha na transmissão. Paulo, você falou justamente desse prazo. Você acredita que há tempo hábil para que essas medidas aprovadas, essa mini-reforma, essa mudança aprovada pelos senadores, vale, tenha tempo hábil para valer já para as próximas eleições? Ou você acredita, pelo momento que a gente está vivendo, que é muito difícil que haja um consenso antes de outubro? Bom, eis a questão, né? Porque os partidos políticos estão se mobilizando, né? Para que essas modificações sejam feitas o quanto antes, seguindo ainda as regras atuais, né? No entanto, se houver algum veto, seja do presidente ou de alguma dos dois mais poderosos ativos, com isso que vai acontecer, provavelmente. Essas modificações não vão validar a partir de 2023. Então, o próprio corpo político, né? Os partidos têm se movimentado, procurado chegar em consenso, mesmo com a posição, para que tenha aprovado o quanto antes, né? Mas acredita que partidos como o PT, ou mesmo o PT, tenham partidários que tentem também barrar a aprovação imediata desse projeto, né? Uma vez que, pelo menos, temos menos de um mês, né? Mais ou menos, ou um pouco mais de um mês, para que essa lei seja modificada. Caso contrário, somente terá validade a partir de 2026, para as eleições presidenciais, no caso, né? Para os municípios, já a partir de 2024. Paulo, obrigada pela participação aqui, pelas explicações. Até uma próxima. Boa noite. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News. Agora, vamos ver como está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21 milhões, 283 mil 567 casos. No total, o Brasil registra 592 mil 316 mortes desde o início da pandemia. 876 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora, vamos ver como é que está o andamento da vacinação no país. Mais de 67,49% dos brasileiros já foram imunizados com a primeira dose. 39,2% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E a Anvisa mandou recolher os lotes da Coronavac que haviam sido envasados num laboratório não inspecionado pela agência. 4 milhões já tinham sido aplicadas em São Paulo, mas o Instituto Butantan reafirmou que essas doses são seguras. A gente vai conversar agora com o infectologista Marcelo Otsuka. Doutor, muito boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Para saber, a Anvisa também já disse que não tem problema, né? Para quem recebeu essa dose. Mas e aí, qual é a sua opinião? Está todo mundo seguro? Ninguém precisa entrar em desespero, né? Boa noite, é um prazer estar com vocês. Eu acho que a primeira coisa que é importante entender é que o Butantan mesmo, ele fez alguns estudos em relação a essas vacinas e a princípio elas não tinham nenhum desvio de padrão. Ou seja, não é que elas tinham algum problema. Mas o laboratório não passou os dados adequados demonstrando que foram seguidos todos os requisitos para a produção da vacina. Por isso que a Anvisa retirou e optou por não autorizar a aplicação dessas vacinas. Mas não que elas realmente tenham algum problema. Marcelo, uma boa noite também. É possível que a Anvisa ou até o governo aqui de São Paulo incentivem as pessoas que tomaram essa vacina que foi cancelada agora ou que foi proibida de ser aplicada uma nova dose para essas pessoas? É lógico que a gente tem que esperar a orientação da Anvisa, né? A princípio eles mesmos vão passar essa orientação. Mas de uma forma geral se a gente não está considerando essa vacina como adequada ou pelo menos não tem como a gente dizer se é adequada ou não a rotina é a gente esperar um tempo em geral em torno de 28 dias seria o tempo entre a primeira e a segunda dose e daí você faz uma nova primeira dose como se estivesse começando dali daquele momento. Por que esperar 28 dias? Exatamente para não ter o acúmulo da vacina que eventualmente pode até ser eficaz. Então seria como uma terceira dose uma dose de reforço, né? Essas pessoas no final elas vão ser, digamos, né? De maneira grosseiramente falando aqui elas serão beneficiadas pelo lote que foi suspenso, na verdade. Como a gente falou não teve a acreditação, na verdade não foi considerada adequada ou pelo menos até o momento não tem dados para dizer que essa vacina foi adequadamente produzida e a inspeção do laboratório provavelmente vai demorar. Então, neste momento a gente não considera como sendo uma vacina uma dose válida. Então a gente não pode dizer que as pessoas serão beneficiadas mas sim pelos dados do Butantan pode ser que elas sejam sim beneficiadas. A questão agora da segurança das vacinas apesar da Anvisa e do Instituto Butantan garantirem que há nenhum risco não há nenhum risco para quem tomou essa vacina é de praxe que essas pessoas sejam observadas para saber se está tudo bem com quem recebeu essa vacina? É até é uma pergunta muito interessante a verdade é que todos os medicamentos todas as vacinas que existem todos esses itens digamos assim eles sempre são acompanhados quando você tem um efeito indesejado com qualquer medicamento com qualquer vacina inclusive ainda hoje a gente tem que notificar a gente precisa avisar que houve essa situação até porque a gente continua acompanhando os pacientes então isso continuará valendo para essas vacinas essas que foram dadas agora e todas as outras milhões de doses que foram aplicadas na verdade bilhão de doses que foram aplicadas no mundo inteiro para todas as vacinas elas precisam ser acompanhadas os indivíduos sempre que tem alguma alteração eles precisam reportar e não é porque esta vacina todas as vacinas precisam ter esse cuidado até porque a gente precisa ter esse controle de eventos e tudo mais que acontece mas isso não significa que é um problema isso é uma rotina que deve ser realizada eu fiquei na dúvida não falando da CoronaVac mas qualquer uma umas tem mais efeitos colaterais outras menos então a pessoa que tem um efeito colateral ela tem que reportar porque a gente sabe que é normal muitas vezes a pessoa ficar com febre com tremor e com dor de cabeça alguns sintomas da própria Covid-19 geradas pelo vírus e aí o que fazer então se você tem de repente um efeito colateral você também tem que reportar isso? o ideal é que sempre fosse reportado mas muitas das vacinas como elas já existem há muito tempo a gente já tem esses dados muito robustos a gente já tem dados concretos de quanto de evento adverso de evento indesejável essas vacinas provocam e outras não só vacinas como medicamentos né então a gente já tem alguns dados importantes é lógico que se é um evento importante um evento que de repente motiva a pessoa a ter que precisar de algum tratamento ou eventualmente precisa ficar internada ou qualquer coisa nessa situação aí é obrigatório que a gente notifique mas eventos mais simples como a gente já tem o conhecimento o ideal é que se notifique mas não é uma exigência neste momento que isso seja feito é importante é interessante mas como já é bem conhecido talvez não seja necessário Marcelo obrigado pela participação aqui conosco e para acalmar as pessoas que possivelmente receberam essa vacina um forte abraço e até uma próxima vamos falar dos Estados Unidos que vão doar mais de 500 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 a países de baixa e média renda o anúncio foi feito hoje pelo presidente Joe Biden com isso a Casa Branca ultrapassa a marca de 1 bilhão de doses da Pfizer destinados a doação e Portugal está perto de atingir 85% da população totalmente imunizada contra a Covid-19 falta pouco para o país avançar para a última fase de reabertura aí devem ser liberados restaurantes e eventos com 100% da capacidade de público a previsão é alcançar os 85% de vacinados ainda este mês quase todos os casos de Covid-19 em Portugal são pela variante Delta e aí Gustavo a gente lembra que Portugal foi uma referência no combate da pandemia fez uma quarentena rigorosa durante muitos meses e conseguiu fazer um controle interessante nesse combate e no controle da pandemia agora essa é a boa notícia aí veio a variante Delta houve também um desespero com os casos aumentando em toda a Europa em Portugal a mesma coisa e agora felizmente nossos irmãos portugueses avançam na vacinação bom vamos falar agora da comissão especial que discute o projeto para estabelecer um teto no pagamento de precatórios instalado na Câmara dos Deputados veja na reportagem a comissão especial com 34 titulares terá o deputado Diego Andrade do PSD de Minas Gerais como presidente e Hugo Mota do Republicanos da Paraíba como relator o acordo foi costurado entre os presidentes da Câmara Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco com o ministro da Economia Paulo Guedes da conversa ficou acertado um teto de 39 bilhões de reais do orçamento do ano que vem para o pagamento de parte dos precatórios que são dívidas da União com empresas estados e municípios já reconhecidas pela justiça uma parte maior de 50 bilhões fica fora do acordo e terá que ser resolvida de outras maneiras uma das alegações do acordo foi para manter o respeito ao teto de gastos o governo alega que sem o parcelamento faltaria dinheiro para compromissos como o Renda Brasil que substituirá o Bolsa Família A comissão irá ouvir técnicos e especialistas durante as audiências públicas Os parlamentares também prometeram dialogar com a equipe econômica do governo além do Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União As reuniões para a organização dos trabalhos começam já na próxima segunda-feira O relator explicou que o tema requer urgência Nós estamos aqui tratando de um tema extremamente sensível desde que o governo apresentou essa PEC a casa Nós sabemos o quanto isso teve de repercussão seja no mercado e seja com a preocupação principal que pautará a nossa relatoria que é podermos resolver o problema das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social Agora a gente vai a Brasília porque o Ministério da Saúde fala sobre a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes sem comorbidades Vamos ouvir agora os técnicos do Ministério da Saúde Levando em consideração os dados que se tinham também uma força de trabalho a pedido do ministro da Anvisa e do Ministério da Saúde onde em loco buscou-se informações primárias para que se pudesse atestar ou não uma relação causal entre a vacina e o óbito da adolescente o possível efeito adverso e pedimos também ao fabricante da vacina um relatório para que a gente pudesse fazer as análises Então os três documentos tanto o do CIEVS quanto a força de trabalho montada a pedido do ministro composta por Anvisa e Ministério da Saúde quanto o relatório do fabricante mostraram que não há relação de causa entre a vacina e o óbito da adolescente Nesse cenário decidiu-se então suspender a medida cautelar a nota técnica que então recomendava a não aplicação de forma cautelar a imunização em adolescentes daquelas doses que não estão aprovadas pela Anvisa questionamos os estados para verificar de fato o que ocorreu se é um erro de digitação ou se de fato houve um erro na aplicação e se tiver havido erro na aplicação a recomendação é que se faça uma vigilância nesses adolescentes mas comparando tudo que foi aplicado com esses supostos ou supostos erros de imunização é um percentual muito baixo a gente está falando de 0,7% de todas as vacinas que foram aplicadas nesse grupo então é isso a gente queria trazer essa mensagem de suspensão então da medida cautelar então hoje o Ministério não suspende mais de forma cautelar a imunização em adolescentes sem comorbidade então essa vacinação hoje ela enfim tem aprovação da visa então está liberada pelo Ministério e mostrou-se que de fato os benefícios para imunizar esse grupo são maiores do que os eventuais riscos de efeitos adversos na imunização desses adolescentes de toda forma acho que é importante destacar que a recomendação do Ministério da Saúde é que se proceda na imunização daqueles grupos que são mais vulneráveis então a população de 12 a 17 anos com deficiência permanente com comorbidade e privados de liberdade eles devem ser priorizados na imunização quanto os adolescentes sem comorbidade não só esse grupo mas também o reforço daquela população que necessitará de um reforço de vacinação também deve ser priorizado e o encurtamento de prazo de segunda dose da população adulta também deve ser priorizado isso reforça a necessidade ou a importância de se seguir o PNI o PNI é uma instituição muito antiga a gente já falou sobre o PNI o PNI ele distribui anualmente cerca de 300 milhões de vacinas no plano ordinário de vacinação com Covid a gente acrescenta mais 600 milhões de doses totalizando quase 1 bilhão de doses distribuídas e é um programa muito antigo então se não tiver um esforço conjunto além de dificultar a administração desses imunizantes pelo governo federal a gente não consegue avançar de forma conjunta em todo o país a gente ouviu agora então o secretário executivo do Ministério da Saúde sobre a vacinação em adolescentes o Ministério da Saúde havia suspendido orientação do Ministério da Saúde era de que houvesse a suspensão da vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos depois da morte de uma adolescente de 16 anos no ABC Paulista em São Paulo e agora então portanto na coletiva o secretário executivo do Ministério da Saúde suspende essa medida que impedia a vacinação de adolescentes sem comorbidades a medida tomada depois de 6 dias quase uma semana após o anúncio então agora o governo brasileiro o Ministério da Saúde então retoma a vacinação aos adolescentes mas fez a ressalva primeiramente aqueles com comorbidade depois da vacinação dos adolescentes com comorbidade aí sim aos grupos sem comorbidade e uma outra informação importante é que o Ministério da Saúde seguiu a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e também a Anvisa que já tinham afirmado que a morte da adolescente de 16 anos aqui em São Paulo não tinha a ver com a vacina que ela tinha tomado dias antes então fica esclarecido e coloca assim aí uma pedra nessa questão da morte da adolescente aqui de São Paulo um grupo de cientistas lançou mais um alerta sobre o desmatamento na Amazônia desmatamento zero até 2030 essa é a proposta do painel científico para a Amazônia o grupo com mais de 200 pesquisadores realizou um estudo sobre a degradação do ecossistema segundo o relatório 34% da floresta foi desmatada ou modificada a maior parte da perda aconteceu dentro do território brasileiro que corresponde a 60% todas essas transformações causam mudanças no clima e no funcionamento do bioma amazônico além dos pedidos para o fim do desmatamento o documento pede a restauração do ecossistema com urgência a Evergrande segunda maior construtora da China anunciou um acordo para pagar 180 milhões de reais aos credores a decisão alivia a pressão nos mercados mundiais que tiveram quedas expressivas mas a companhia chinesa ainda segue a beira da falência a dívida total equivale a um trilhão de reais a Evergrande é responsável por milhões de empregos diretos e indiretos na China ainda no cenário internacional começou hoje em Paris o julgamento de Carlos O Chacal o terrorista está preso por um atentado em 1974 o tribunal vai decidir sobre a revisão de uma das três penas de prisão perpétua que ele foi condenado quem explica isso tudo para a gente é o Heróto Parbeiro uma boa noite Heróto Olá Gustavo de fato é um caso interessante tem um filme não sei se vocês viram qual? o filme chama-se Carlos o Chacal aliás o nome dele não é nem Carlos e nem Chacal quem deu o nome dele de Chacal foi o jornal britânico quem deu esse cidadão o nome de Chacal e o nome dele não é Carlos o nome dele é Ilis ele é venezuelano agora eu disse mas por que ele chama Ilis em homenagem ao indivíduo chamado Vladimir Ilis Ulianov mais conhecido como Lenin que foi aquele que liderou a revolução russa de 1917 e implantou o comunismo na russa ele portanto era um terrorista internacional que achava que poderia implantar o comunismo no mundo inteiro e ele fez vários atentados não foi só esse que ele gostava ou teve outros atentados que ele participou também tem uma ideia ele foi responsável por exemplo pela morte de pelo menos 11 pessoas e um dos atentados foi num shopping que ele jogou uma granada dentro de uma de uma drugstore matando duas pessoas agora ele fugiu então ele andava sendo caçado no mundo inteiro ele só foi preso lá por volta de 1994 por aí quando então os franceses o encontraram na África escondido na África e lá ele foi levado para Paris e como você lembrou na abertura Gustavo ele foi condenado três vezes três vezes ele tem três prisões perpétuas para conseguir esse julgamento que começou hoje deve terminar na sexta-feira não é para diminuir a pena não é para saber como ele vai cumprir essa terceira prisão perpétua ele chegou a fazer parte de uma tal de organização de libertação da Palestina que era um grupo terrorista e fez vários ataques inclusive contra entidades judaicas e contra e contra outras organizações no mundo todo e por falar em organização judaica não sei se vocês estão ouvindo no fundo uma musiquinha eu não estou conseguindo ouvir aqui não é mas essa musiquinha que vocês estão ouvindo é na sinagoga aqui do lado da minha casa hoje tem uma grande festa judaica ontem foi o dia de meditação e hoje é o dia de uma grande festa então eu vou sair daqui agora daqui a pouquinho e vou lá para a sinagoga também para participar da festa olha que festeiro que festeiro eu e o Gustavo a gente vai fazer o seguinte depois do jornal a gente vai assistir ao filme essa dica que você deu então para a gente conhecer melhor a história do chacal e vai ter comida na sinagoga na festa tem tem que ter festa tem vocês não estão convidados não vocês não foram convidados guarda o chauara que eles fazem muito bem se puder guardar um e mandar para cá eu aceito e agradeço muito comida de excelência é uma maravilha e a ONU liberou o equivalente a 200 milhões de reais em ajuda humanitária para o Afeganistão o dinheiro deve ser empregado no sistema de saúde do país o objetivo é melhorar o atendimento inclusive de pacientes com Covid-19 a capital Cabu também vai receber um avião com suprimentos e remédios e hoje é o dia mundial sem carro o objetivo é conscientizar as pessoas sobre a poluição que os veículos causam o Heroto vai falar aqui conosco aqui no Brasil existe alguma cidade onde prefeito vice e secretários não andam com aquele carro que tem aquela placa bonita né aquela carro oficial Heroto por exemplo que parece a tem eu achei que eu preciso me redimir porque toda vez eu falo tem 6 mil prefeitos 6 mil carros oficiais 6 mil vírus então pois é acabei descobrindo aqui eu não sabia que tem uma cidade chamada Afuá que é na ilha do Marajó e ela não tem carro nenhum carro na cidade e o prefeito por incrível que pareça não tem carro o vice também não tem carro o secretário também todo mundo anda de bicicleta e mais e mais ter uma ideia os serviços públicos também são de bicicleta bombeiro de bicicleta polícia de bicicleta e olha Camila a ambulância também é de bicicleta e aí como é que faz o atendimento é eles adaptam uma maca em duas bicicletas e retiram a pessoa para ser levada para o hospital então todo mundo a outra coisa não é só carro não pode ter moto também e não pode ter nenhum outro veículo movido a petróleo por causa da poluição então eles querem zero de poluição essa cidade fica na ilha do Marajó lá no norte do nosso país e por esse motivo então ela é absolutamente uma cidade que tem uma mobilidade sustentável realmente lá e uma outra coisa curiosa não tem congestionamento nem de bicicleta nem de bicicleta tem que ver às vezes vai que alguém dá uma escapada na bicicleta cai aí fica um congestionamento ali até chegar a ambulância de bicicleta pode gerar um congestionamento lá em Afoa pois é outra coisa curiosa é a seguinte também é que a Organização Mundial da Saúde por causa do Dia de Sem Carro hoje ela divulgou um dado dizendo que morre todo ano 7 milhões 7 milhões de pessoas por causa da qualidade do ar 7 milhões de pessoas morrem porque o ar está muito poluído e o grande vilão obviamente é a gasolina e o diesel por falar nisso até imagino que hoje para comemorar vocês devem ter ido trabalhar de bicicleta ou então de metrô ou de ônibus como é que foi a chegada aí infelizmente eu não fui em de ônibus eu vim de carro assumo que vim de carro mas também acho que tem a questão da covid-19 que ainda deixa a gente meio ressabiado de usar o transporte coletivo a bicicleta é uma vontade enorme que eu tenho de adaptar para usar na minha vida mas eu assumo que sair daqui a noite infelizmente ainda é arriscado aqui em São Paulo andar nas ciclovias a gente tem visto assaltos as ciclistas então ainda fico receoso assumo Heródoto eu vim de carro que desculpa por comodidade desculpa quando a gente quer achar uma desculpa Heródoto não dá nem para argumentar então ele já achou umas três aí agora a gente está falando dessa cidade da ilha do Marajó eles devem respirar um ar puro ter um céu lindo porque sem poluição o céu fica ainda mais nítido mais próximo da gente parece e lá também tem muitos búfalos será que nem congestionamento de búfalo tem por essa cidadezinha? pelo jeito é o seguinte os búfalos lá só de bicicleta não pode ter búfalo andando de carro para ir para baixo lá não e búfalo adora nadar eles são super nadadores adora o Heródoto agora você está liberado então boa festa divirta-se com parcimônia xalou 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 beijo grande e a primavera começou no hemisfério sul e esse período marca ainda o início do equinócio mas o que é isso a gente te explica veja aí na reportagem talvez você já tenha ouvido falar sobre isso nas aulas de geografia o equinócio acontece duas vezes por ano e marca o início da primavera e do outono a palavra equinócio significa noites iguais isso porque a terra perde a inclinação que acontece no verão e no inverno assim os raios solares ficam alinhados ao Equador então o hemisfério sul e o hemisfério norte ficam teoricamente com a mesma duração para o dia e para a noite além é claro de proporcionar momentos incríveis como a possibilidade de tirar fotos ou fazer vídeos das flores que estão por toda a parte e olha agora tem um convite para você que está acompanhando o jornal da Record News daqui a pouquinho logo depois da Fazenda 13 você tem um encontro marcado aqui na Record News é o programa A Fazenda News que vai mostrar tudo o que acontece no reality show as brigas as intrigas um debate bem divertido inteligente análise entrevistas com especialistas tudo ao vivo daqui a pouquinho a Câmara dos Deputados aprovou hoje a isenção do imposto de renda para aposentados com sequelas da Covid-19 atualmente esse direito já é concedido para quem tem esclerose múltipla cegueira e outras doenças o texto segue agora para o Senado e se aprovado vai valer a partir do dia 1º de janeiro e várias construções foram danificadas por um terremoto em Melbourne na Austrália o tremor de 5,9 graus foi sentido em várias cidades do país foi o mais forte em 24 anos não há registro de vítimas os danos não impediram que milhares de manifestantes voltassem às ruas para pedir o fim das restrições do coronavírus mais de 200 pessoas foram presas e o vulcão em erupção nas Ilhas Canárias na Espanha pode continuar ativo por mais um mês o Cumbre Vieja já destruiu mais de 300 construções a lava segue percorrendo a ilha de La Palma em direção ao oceano a preocupação é de que quando o magma atingido o mar reações químicas possam produzir gases tóxicos ao meio ambiente e obviamente também a população e amanhã vai ser celebrado o dia internacional das línguas gestuais vamos entender o que é a data foi definida pela organização das Nações Unidas em novembro de 2017 de acordo com a ONU existem mais de 300 línguas de sinais elas são responsáveis pela comunicação de 72 milhões de surdos no mundo inteiro por aqui a língua brasileira de sinais é o primeiro idioma das pessoas que nascem com surdez e uma tecnologia pode aumentar mais a acessibilidade de quem tem essa condição o ICOM é um aplicativo de tradução simultânea de libras que promove a inclusão da pessoa surda na sociedade com ele surdos e ouvintes podem se comunicar de maneira simples e direta a conexão ocorre por uma videochamada e a conversa intermediada por um intérprete de libras a língua oficial da pessoa surda a plataforma está disponível gratuitamente para os surdos assim como o Sandro que utiliza essa ferramenta apesar disso ele acredita que a inclusão precisa ser melhorada no país essa é a maior dificuldade como a gente fala com o médico como a gente fala no banco muitas vezes no banco não aceita o ICOM por videochamada no médico às vezes não aceita também então infelizmente falta muita acessibilidade e ajuda do governo O Jornal da Record News fica por aqui muito obrigada pela audiência Obrigado pela companhia uma ótima noite e até amanhã